O Vaticano planeja novas medidas de precaução para impedir que o novo coronavírus chegue ao Papa. O porta-voz do Santo Padre informou que as medidas vão estar ligadas às atividades de Francisco, da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano a partir dos próximos dias. A informação não deixou claro se o pontífice vai permanecer longe das multidões ou se será necessário evitar o contato físico com os visitantes. Durante a última aparição na Praça de São Pedro em fevereiro, o líder católico, mesmo resfriado, apertou a mão de decenas de fiéis e beijou algumas crianças no meio de uma multidão de cerca de 12 mil pessoas. Por causa da saúde, o Papa permanece trancado na própria residência na cidade do Vaticano há uma semana por precaução. Francisco passou por um teste de análise do novo coronavírus, que resultou negativo. A informação foi de um jornal italiano e a Santa Sé não confirmou. A Itália registrou 41 mortes ligadas ao Covid-19, totalizando 148 mortos. O número coloca a península em segundo lugar no mundo pelo número de casos fatais atrás da China.